Cabana de Luxo também aí, o maior sucesso amanhã, vocês estão participando amanhã também. Com certeza, com certeza. Tudo bem, Barito? Meu nome é Alex. O Alex, do Cabana de Luxo. Cabana de Luxo. Amanhã também lá no Gonzagão. Isso, direto de Itaporanga lá, a gente tá junto, colado com essa festa maravilhosa. Vocês estão lá de Itaporanga lá, né? Todo mundo de Itaporanga lá, todo mundo. Lá até ele, Botafogo, meu irmão lá. Isso, isso mesmo. Ah, Botafogo. Bota aqui. Esse rapaz mora perto dele lá, você conhece muito ele. Ah, Botafogo, meu agador, é, Botafogo. Tá tomando um bezinho ainda, Botafogo? Não, tá sossegado lá. Ah, Botafogo, pra me dar trabalho. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, vamos fazer a música da nossa autoria. É, eu sou o Rosão, Cabana de Luxo. Ei, ei, isso é Cabana de Luxo, fazenda ao vivo. Música nossa, essa é a nossa autoria. Vamos lá. É, amigo Jair, o seu acordeão. Vamos lá. Eu tô maluco, eu tô solteiro, não quero confusão. Vou curtir agora, no meu paredão. Beber a noite inteira, o whisky, esme, noque, red, buco, red, leibo. Depois é só, engobe, convida as menininhas e as coleguinhas. Pra vir curtir o som, na minha cabaninha. Fica maluquinha, topada, sanhadinha. Aqui é só pressão, vamos amanhecer. E vamos beber, é só pressão. Cabana de Luxo vai tocar no paredão. A onda agora é pras gatinhas. Todo mundo tá ligado, no som da cabaninha. Vamos beber, é só pressão. Cabana de Luxo vai tocar no paredão. E a onda agora é pras gatinhas. Todo mundo tá ligado, no som da cabaninha. Se bora! Até amanhã! Olha! Cabernoso, amanhã pra gente o programa aqui. Pra vocês, uma boa tarde. Obrigado, peregrana. Tchau, meu Deus. Um abraço especial, nosso amigo Diego, da Bio Recicle. Meu amigo Biel, do Poço do JS. Também meu amigo João Paulo, panificação da Eicatés. Eu tô maluco, eu tô solteiro, não quero confusão. Curtir agora no meu paredão. Beber a noite inteira, whiskeys. Venope, Red Bull, com Red Label. Depois é só engove. Convida as veneninhas e as coleguinhas. Pra vir curtir o som na minha cabaninha. Fica maluquinha, topa da sanhadinha. E é só pressão, vai amanhecer. E vamos, bebê, é só pressão. Cabana de luxo vai tocar no baridão. A onda agora é pras gatinhas, todo mundo tá ligado. Vamos, bebê, é só pressão. Cabana de luxo é o som do baridão. A onda agora é pras gatinhas, todo mundo tá ligado. Se bora, rango do acordeão, vai. Meu percussionista, papudo. Joga duro, meu pai. Telefone de contatos para show. Você liga 99947-1893 ou 98021188. Tá bom, gente? Meu amigo Diel do Poço J.S., aquele abraço. Meu amigo Diego da Bio Recicla, aquele abraço especial. João Paulo, planificação da L.I.C.T.S. Aquele abraço, meu brother. Olha os veículos maravilhosos do Itaporanga. Confirmado às 17 horas no Gonzagão.